Lí fora, coração me aguarda, balançando corda, trigo cai na brata, bote no chão, minha vida é muito caco, senso no som, pega a folha com o tabaco, onde brou, morto e assolou, viram pra tocolou, mas cuidado nunca tabaja, queima mais um dega pensando tudo em as fadas, sem coxa e sorte, acostumado tá desgaja, lembra janta luz de vela, fuma na janela, faz estima da janus, mata cancela, história de minha vida, pode crer, nunca foi bela, mas metade das voltas, olha goce e cinderela, body da cadeira, tiqui, beira a cadela, arrependimento, drama de novela, mas se nunca julga na visão, fica ligado, carmen com os afus, satanás tá bem pesado, que se vi que um olho atrás de lua, com uma guianda do que me costuma aqui em rua, canto segredos que não partilha na altura, ainda bem que o que vocês muda, ainda bem que o que vocês muda, que se vi que um olho atrás de lua, com uma guianda do que me costuma aqui em rua, canto segredos que não partilha na altura, ainda bem que o que vocês muda, ainda bem que o que vocês muda, não jura, caminho quer mostrar, nunca chega, não tem que boa, grito se não pude, bem existir, sem amargura, É a luta que eu quero conseguir riscar a minha armadura Eu não sei o que é que a vida é uma cura Mas que situação não cura E não incomoda a senhora e a vida é cura Você é o meu filho e eu não cura Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Ninguém tem que me salvar Eu não sei o que é que ela não podia cantar Você valoriza tudo o que diz que mostrou a amor Maratona é fácil que eu disse que se rassou E que é suposto que a babosa E que é suposto que a vada de samba da sucuta e a bênção Eu vou deixar tudo e eu vou riar em leção E que a minha culpa sem rapar a minha intenção Maturidade aprende a lidar com o meu son A milita que é mansão E que eu alimenta minha ambição Mãe entuição, mistico na contradição E que é suposto que a babosa E que é suposto que a vada de samba da sucuta e a bênção Eu vou deixar tudo e eu vou riar em leção Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro E que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro Eu não sei o que é que eu sou um estrangeiro